Fala galera, beleza? Aqui é o Johnny trazendo mais um vídeo pro canal E hoje eu vou trazer uma caçada com o novo arco aí que foi lançado De uma nova DLC que foi lançada aí do The Hunter Eu já comprei eles aqui, tá tudo no meu stock Vamos pegar ele aqui, cara, eu gostei demais Do design, até agora eu não caçei com ele, mas o arco lindo, cara, lindo O design tá, ó, tá aquela coisa linda, deixa eu pegar ele aqui, cadê? Meu Deus, é muita coisa que eu tenho aqui Eu vou pegar esse vermelho, eu gostei demais, me simpatizei demais com ele Agora eu vou pegar as flechas dele, foram três flechas que eles lançaram também, né? Pra caça menor, pra caça média e pra caça maior Vou pegar aqui, e essas flechas elas tem uma coisa especial, cara Que você só pode descobrir só a noite Vamos pegar aqui, essa flecha marcadora aqui, 60 flechas Agora eu vou pegar a mira dele, cadê a mira? Mira Aqui tá a mira do arco, ela mede a distância Eu sei disso porque, é... Eu jogava o The Hunter clássico e tinha essa mira também, era bem da hora, cara Agora eu vou pegar o binóculo de visão noturna Que foi lançado também, eu vou usar os dois binóculos Porque um só pode usar a noite e o outro eu posso usar durante o dia Eu acho que é só isso mesmo É Por enquanto eu vou mostrar só o arco Mas lançou mais coisas novas O arco tá aqui A munição tá aqui Beleza Eu vou usar os dois binóculos, cara Uma eu vou usar de dia E o outro eu vou usar à noite Ah Ai, encontrei, meus queridos Encontrei vocês Vou chamar pra ver se vocês vêm Ela já tá esperta, ela já me viu, cara Olha lá, ó Já viu, tá trotando já, mano Olha lá o outro lá, ó Outra, quer dizer São duas fêmeas Duas fêmeas, cadê o macho? Acabou de chegar um viado aqui, ó Ó, 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 ó Vinte e nove metros Deu chamada de advertência, o macho Para, 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 para Para, para, por favor Para, para, para Não pega, tá atrás da pedra Agora vai Para, 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 por favor Boa Mais uma Eu marquei ela Até mais Tem uma aqui embaixo Nossa, mano Matei só uma Parece bem da hora Ele marca, velho Olha lá, para você ver, ó Tá marcado lá, ó No animal Ela fica marcada de vermelho Olha lá, ó Que da hora, velho Isso de noite Fica piscando É a flecha Tem como pegar a flecha Não, tem não Nossa, pegou tudo, cara Olha os dois pulmões Quase que vara, mano Ó Quase que vara, mano Perfurou os dois pulmões Essa flecha Ela é boa, viu Não é à toa Que ela é específica Para veado Essas lebras Estão só me arrudeando Aqui Tá aqui, ó Aqui, ó Vem, vem Pega o arco Pega o arco Vai, mira, mira Ela vai correr Boa Mais outra Tem mais Tem mais outra aqui Vou chamar de novo Ai, é muita adrenalina, velho Meu Deus Ó Ó Tem mais uma aqui, ó Meu Deus Ele vai aparecer em cima de mim Se eu não ver ele primeiro Ó Tá ali, ó Essas lebras Ficam me atrapalhando, velho Ó Ó, ó, ó Eita Tá do lado do outro, mano Como é que eu vou atirar? Como é que eu vou atirar? Não tinha como, velho Ela ficou do lado do outro, mano Olha lá Correndo igual um Nossa, mano Vamos confirmar aqui O nosso troféu de novo Essa pegou bem no... Olha isso, cara Tá aqui, ó Tem muito, galera Aqui, ó Atrás da pedra Para, para, para Não morreu Não morreu Corro agora Você calipou em cima de mim, velho Não, não, não Volta, volta, volta Tava bem ali Ela vai voltar A fêmea sempre Ela é mais fácil De você matar A fêmea Mas o macho O macho Ele é É difícil Depois, quando você matar Todas as fêmeas É que ele vem Ó, tá vindo Quarenta metros Deixa ele encostar mais um pouco Vem Olha o macho aí Olha ele lá Toma Ah, eu errei Morreu O macho morreu Tem mais outro ali, cara Olha lá Nossa, mano Até que ficou Matei Ia ser Ia ser Ia ser Ia ser o casal Mas só que daí Ela foi mais rápida Não corre Por favor Não corre Não corre Ó Teu se aproximando aqui Ó Vou matar as duas Vou só pegar uma posição aqui Ó Nossa Meu Deus Na hora que eu disparei Ele correu Infeliz Ó Outra aqui Ó Tem um se aproximando aqui Ó Ali Ó Vamos deitar Fica melhor pra me atirar Ela vai vindo Tá passando É o macho Toma Dessa vez Você não corre não Dessa vez Você não corre não Meu amigo Dessa vez Você não corre Pensei que ele ia se assustar Se ele se assustasse Ia ir embora Calma que tem mais uma fêmea Que se assustou Naquela hora Ó Perfurou os dois pulmões Daí a gente vai começar A usar os itens noturnos Sete e cinquenta e um Sete e cinquenta e um Sete e cinquenta e um Vai Sete horas Ae Beleza Olha só A escuridão Não tá tão escuro 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 Não Vou deixar mais E agora Agora tá Vou largar essa barraca aqui Vamos dar uma olhada aqui Cara Que da hora Vou ligar a lanterna Que da hora Será que é um veado? É um veado O urso tá ali Ah e agora O veado ou o urso? Vou no veado Meu Deus Ele tá correndo É dois São dois ursos Olha lá Nossa acertou Natal Natal Ele morreu O outro também morreu Tem mais outro São três ursos Meu Deus Cara Meu Deus Cara Eu matei dois Dois ursos Mano Nossa Tô impressionado Cara Que arco da hora Mano Nossa Acertou Esse pegou Letal Velho O tiro Nesse daqui Foi letal E olha que eu só Atirei na frente Meu Deus Meu Deus Que isso Olha isso A flecha entrou até o talo Letal Perfurou os dois pulmões Esse daqui pegou bem no pulmão Olha só Por isso que ele correu Se fosse superficial Ele tinha vindo pra cima de mim Tadinho É uma fêmea E o urso Cadê ele? Olha o urso lá Olha Eu tô só esperando ele vir Cadê ela? Ela parece que é meio tímida Eu não quero descer Vou chamar de novo 40 metros Será que vai? Nossa Tem que compensar bem Velho Não Tem que ser 20 metros Pessoal Não adianta eu tentar Arriscar tiro de longe Eu vou perder a flecha Venha Isso 30 Aqui vai Para Para Segou Boa Olha lá Olha lá Está piscando É só seguir a flecha agora Que ela vai ficar piscando O bom é que você não precisa usar a lanterna à noite Você consegue Só pela flecha que fica piscando Nossa Bem no pescoço Perfurou o pescoço e pegou na vértebra Boa Mais uma Opa 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 Já sentiu 50 50 metros Ele vai correr Será que vai? Nossa Senhora Pegou Velho Olha lá Meu Deus 50 metros Velho Pegou bem nas costas Mano Meu Deus Meu Deus Olha galera Tem uma flecha piscando lá Olha aquilo lá É uma flecha piscando Deixa eu dar uma olhada com outro binóculo aqui Olha lá Provavelmente ali É o urso que eu atirei Acabei de atirar nele Vamos dar uma volta O que é esse aqui? Urso negro Eu vi só a flecha piscando de longe Cara Aqui ó Não falei? Haha Moleque Acertou bem nas costas dele Cara Olha isso Nossa Pegou mais no músculo né Tá aqui Lá embaixo ó Ele vai vir mano Vai vai Sobe de novo Sobe Toma Nossa Nossa que tiro mano Meu Deus Wow baby Meu Deus Cara Que tiro velho Nossa 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 Bem no coração Olha lá Os dois pulmões E o coração Meu Deus Haha moleque Que que é isso Velho 30 metros Vai 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 Nossa Letal Ai meu Deus Ai 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 infeliz Duas flechadas Ele morreu Agora caiu Caiu Meu Deus Quase que eu vou pro saco Agora mano Meu Deus Que susto mano Ai não velho Ó Primeira flecha Pegou nas vértebras E no outro pegou no músculo Galera O vídeo é esse aqui Esperamos que vocês tenham gostado Se você gostou Cara Deixa aquele like Tá Segue a gente aí Nas nossas redes sociais Que vai estar na descrição E logo logo Voltarei aí Com mais equipamentos Da nova DLC Do The Hunter Beleza Johnny ficando por aqui Até a próxima E até a próxima Tchau